Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vou mostrar uma coisa que talvez você não sabia, que é algo muito interessante, que é como escanear, fazer um scanner de pesquisa aí no Google. Você escaneia um objeto e o Google pesquisa para você. Vou separar aqui um gravador, vou colocar ele aqui na mesa, o meu gravador da Zoom. Vou escanear ele. Então, você vai precisar o seguinte, você vai entrar lá no Google, esse Google aqui, você vai ter que entrar nesse Google atualizado, provavelmente o seu celular já deve atualizar ele. Você entra e aqui vai aparecer uma opção, deixa eu aproximar aqui um pouco mais perto, uma opção que é a opção de você escanear, que é esse quadradinho que tem bem aqui na ponta. Eu vou clicar sobre ele e agora eu só seleciono o objeto que eu quero escanear. Olha que legal. Vou funcionar melhor aqui. Pronto. E clico nesse botão de pesquisar, é uma bolinha que tem aqui com o ícone de lupa. Ele já pesquisa o gravador da Zoom. Esse vermelho aqui dificilmente vai ter mais no mercado, né? Bom, vou pesquisar outra coisa. Vou pesquisar agora um pente. Vamos lá, vou pesquisar um pente. Coloquei um pente aqui, deixa eu deixar esse trabalho aqui. O pente. Beleza. Show. Bora. Olha lá. Ele vai fazer a pesquisa de pentes. Para que serve essa pesquisa? Qual é o objetivo dela? Às vezes você tem um objeto que você não sabe o nome. Por exemplo, você tem um... Vamos supor que você tenha um gravador, um carregador de pilha e você não sabe o nome. Então, volta lá. Deixa eu voltar aqui. Vai lá no Google, clica aqui, ó. E pesquisa. Colocionou. Clica no ícone de pesquisar. Carregador de pilhas. Quatro pilhas multilaser. Ele até o mesmo nome ele conseguiu encontrar. Olha só. Legal, né? Bom, é isso daí. Espero que tenha gostado dessa dica. É uma dica simples, né? Para você escanear um produto aí para fazer uma pesquisa no navegador do Google, né? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.